Se não agora, quando? Até o próximo domingo você tem a chance de entrar na oficina do Fraja, o seu último curso do mercado financeiro. Você sabe que tem muita coisa para você aprender e eu estou aqui para te ajudar e te ensinar. Essa é a oportunidade única bater na sua porta. Se você não investir em conhecimento, você corre o risco de ser uma estatística negativa na B3, na Bolsa. A decisão é sua.